Bom, queria cumprimentar o presidente, o senador Hélio, que está saindo, e o senador Amorim, cumprimentar os demais senadores e senadoras, agradecer o convite que o senador Aloysio fez para essa audiência e a comissão também, e desejar um bom dia a todas as senhoras e senhoras. Podem colocar a apresentação, por favor. Bom, deixa eu começar aqui por esse, que eu acho que é o mais importante. Muito importante. Nós assumimos a coordenação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa em meados de 2013. Quando conseguimos identificar o quadro, nós tínhamos, em setembro, uma média de 75 protocolos sendo analisados por mês e um estoque aguardando análise de 830 projetos. portanto, tínhamos um tempo médio efetivamente bastante elevado. Estávamos aí com um tempo de resposta em torno de 10, 11 meses. O quadro atual me parece que é qualitativamente diferente. Nós conseguimos elevar a quantidade de protocolos analisados para 250 por mês e tínhamos agora, em agosto, 362 na fila. Ou seja, o nosso tempo médio de resposta está aqui. Nesse trimestre, maio e julho, caiu para 48 dias em média, certo? Com esses tempos aí, mês a mês. E eu queria demonstrar que isso não é apenas uma afirmação nossa da Conep. Eu trouxe aqui um quadro que foi feito por um dos grandes laboratórios, um dos cinco maiores laboratórios. Eu só tirei o nome dele porque não havia necessidade de constranger ninguém. Mas reparem que aquela curva do meio, a curva azul, é o tempo de resposta da Conep. E nesse quadro está incluído o conjunto da tramitação do protocolo, ou seja, geralmente duas tramitações e mais o tempo de resposta que o pesquisador tem para as pendências. Então, reparem que o tempo em 2015, segundo esse laboratório, está em 19 semanas e pouco. Se nós tirarmos os 30 dias do tempo de resposta, nós teríamos 15 semanas. Dividido por duas tramitações, nós teríamos sete semanas e meia, portanto, exatamente 52 dias. Tempo bastante aproximado aos 48 dias que a gente apontou no slide anterior. Além disso, queria ler para os senhores aqui um e-mail que eu recebi agora na última sexta-feira, também de outro laboratório, outro grande laboratório. Reparem o que diz aqui a pessoa responsável. Felizmente, recebemos a aprovação do primeiro projeto listado. Agradeço muito ao senhor e à Conep, que havia me encorajado em março desse ano, quando me disse que poderia pensar em um prazo de aprovação de cinco meses. O prazo ficou em 4,8 meses na Conep. Certo? Portanto, 4,8 meses é exatamente o mesmo prazo que está aqui no quadro desse outro laboratório. Portanto, eu diria que essa ideia, que nós temos projetos ainda demorando um ano, um ano e meio, etc., é uma coisa inteiramente fora da realidade no momento atual. Certo? E eu diria, inclusive, queria chamar a atenção que ficar veiculando prazos fora da realidade prejudica, inclusive, ao país receber novos estudos. Quer dizer, portanto, isso não é um equívoco que não tem prejuízo para o país. Certo? Então, eu queria chamar a atenção pra esse aspecto, pra que se procure trabalhar efetivamente com os dados reais do que está acontecendo. Evidentemente, a Conep não tem como responder pela Anvisa. A Anvisa, se quiser discutir a Anvisa, deve chamar os dirigentes da Anvisa aqui pra debater. Nós não temos como responder pelos prazos da Anvisa. São duas tramitações separadas e paralelas. E, portanto, os prazos da Anvisa, inclusive, pelo que nós sabemos, são bem maiores que os da Conep, mas nós não temos responsabilidade sobre os prazos da Anvisa. O projeto procura mexer no sistema CEP-Conep, não procura mexer na Anvisa, a não ser transferindo algumas responsabilidades do sistema CEP-Conep para a Anvisa. Mas, fora isso, nos prazos da Anvisa, o projeto não propõe nada. Portanto, não há por que discutirmos aqui prazos da Anvisa nessa audiência relativa ao projeto. Muito bem. O segundo aspecto, quer dizer, nós estamos numa fase final de elaboração de algumas resoluções complementares à resolução mestra, que atualmente é a resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde. A primeira delas, é que a que está mais avançada, é que estabelece o processo de acreditação de comitês de ética para análise dos protocolos de risco elevado. Então, a ideia é que nós façamos a segunda resolução, essa das ciências sociais, que a doutora Fernanda já se referiu, mas as modificações centrais dessa nova resolução, que vai estar em discussão final na Conep, na semana que vem, e muito provavelmente vai estar em discussão final também no Conselho Nacional de Saúde, na reunião de dezembro, dias 9 e 10, uma coisa assim. A primeira quinzena de dezembro. Essa resolução termina com a dupla análise, passa a fazer uma classificação de risco no conjunto dos protocolos e é importante ressaltar que o que vem para a Conep atualmente é apenas 1,6% do total de protocolos que tramitam no sistema. 98,4% tramitam exclusivamente nos CEPs locais. Essa já é a realidade atual. Mas nós estamos procurando fazer uma classificação de risco e uma tramitação diferenciada de acordo com o grau de risco de cada protocolo. Então, a ideia é que o protocolo de risco mínimo passe a ter apenas registro, sem necessidade de avaliação ética, que o protocolo de risco baixo passe a ter apenas análise de um relator e só vá para o colegiado do CEP. Se o relator solicitar, seria uma exceção, em princípio é uma tramitação de cerca de 10 dias. O protocolo de risco moderado teria a mesma tramitação atual, teria a tramitação atual, com relator e colegiado em todos os comitês de ética. E os protocolos de risco elevado teriam a tramitação única nos comitês de ética acreditados para essa função. Então, como só iriam para a Conep se houvesse recurso a Conep? A Conep seria apenas instância recursal, regulamentadora e fiscalizadora do sistema, e harmonizadora do sistema, digamos assim. Porque qual é o grande risco, a meu ouvir, ao fazer essa descentralização? É nós passarmos a ter critérios diferentes em cada CEP. Certo? Quer dizer, imagine... Pois não. A Conep tem uma série de resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde que regulamentam as diversas, o funcionamento de todos os comitês de ética. Tem regras bastante detalhadas. Se eu perguntar no microfone, fica até uma... Além de se vir para a gravação... Eu queria apenas... Não queria tumultuar... Não, pode não. É que o senhor disse que os CEPs poderão ser... Serão agora, digamos assim, acreditados, serão recebidos em uma espécie de certificado de boa composição, bom desempenho, coisa que o que vai. Me pergunto. Hoje em dia, nós temos um número muito grande de CEPs. Isso, 727. Esse CEPs estão sujeitos hoje a algum tipo de regulamentação? Isso é que me pergunta. São todos credenciados pela Conep e são fiscalizados. E há um acompanhamento a normas bastante detalhadas do que eles podem ou não podem fazer e isso é acompanhado. Nós temos, inclusive, um sistema eletrônico que permite a gente ter acesso a todos os pareceres que são emitidos. Então, quando a gente faz, inclusive, uma vistoria em um comitê de ética, nós já temos acesso ao que eles têm produzido de decisões sobre os diversos protocolos e, portanto, temos a possibilidade de ter uma ideia de se as coisas estão caminhando bem ou não, preliminarmente à própria vistoria. Bom, então, a ideia nossa é fazer a descentralização, mas mantendo a harmonia do sistema, ou seja, não fazer um processo que crie uma confusão. Quer dizer, ou seja, se botar uma lei relativamente genérica com 700 comitês para interpretarem cada um por si, sem ninguém harmonizando esse sistema, isso tende a gerar algumas centenas de interpretações diferentes. E isso, nós temos, inclusive, países vizinhos aqui ao Brasil que têm critérios diferenciados província por província e isso gera uma dificuldade enorme para se fazer uma pesquisa nacional nesses países. Então, nós caminharmos nessa direção, nos parece que seria um retrocesso, isso aí seria uma coisa negativa. Nós devemos manter, fazer a descentralização, mas com harmonia no conjunto das decisões. Esse é o processo que está se propondo fazer a partir do início do ano que vem. Muito bem. Agora vamos aqui... Bom, aqui a última questão ainda sobre isso. A proposta que está sendo feita é terminar o modelo atual, esse fluxo aqui da esquerda, em que passa primeiro no CEP local, depois na Conep, quando é o risco elevado, e depois vai para os CEPs participantes. Agora iria direto para o CEP acreditado e depois os CEPs locais verificariam apenas as questões locais, que geralmente é uma tramitação bastante rápida. Com isso, a gente poderia, em princípio, reduzir o prazo de análise mais ainda para algo em torno de 30 dias dentro do CEP acreditado. Muito bem. PL 200. O que nós temos visto aqui? Isso aí é o link da nossa carta aberta que nós fizemos. Quer dizer, o PL, além de extinguir o atual sistema de análise ética, coloca em risco os direitos dos participantes de pesquisa conquistados nas últimas duas décadas. O sistema já funciona desde 1996, foi criado no mandato do professor Adib Jateni, e, quer dizer, estabeleceu uma série de direitos muito importantes e que o PL, no fundamental, reduz, vou procurar demonstrar aqui, de uma forma drástica. Então, vamos para os diversos pontos. Primeiro, a perda do direito ao medicamento pós-estudo. Reparem, hoje o direito a receber o medicamento depois que o estudo acaba é um direito de todos que participam em pesquisas. Qual é o sentido? Vocês imaginem, por exemplo, uma pessoa com câncer, entra na pesquisa, recebe o medicamento, melhora, quando acaba a pesquisa, vamos mandá-la para casa e se virar? Seria uma desumanidade fazer uma coisa dessa. Evidentemente que a possibilidade de ter a melhoria tem que ter continuidade depois que o estudo acaba, certo? Então, exatamente por causa disso, o direito, o cidadão aqui não recebe remuneração para participar da pesquisa. Ele ganha o direito de receber o medicamento depois que a pesquisa acaba. O que o projeto faz? Coloca duas condições concomitantes para que esse direito continuasse a existir. Duas, uma e outra. Duas juntas, certo? Quer dizer, possibilidade de risco de morte ou de piora grave e ausência de tratamento alternativo. Depois, o senador Amorim, na CCJ, apresentou a emenda trocando o E por O. Na primeira versão, na nossa avaliação, o direito ao tratamento pós-estudo era reduzido de 100%, que é a situação atual, para menos de 10%. Por isso, nos consideramos uma redução drástica. A proposta do senador Amorim melhora a situação, evidentemente, mas, a nosso ver, reduz para algo em torno de 40%, o direito ao pós-estudo, porque precisa ter uma das duas condições para ter direito ao pós-estudo. Se não tiver nenhuma das duas condições, perde o direito ao pós-estudo. Isso é o que está proposto, certo? Então, continua havendo uma restrição ao pós-estudo importante, que, na emenda que o senador apresentou aqui na CCT, melhorou mais a situação. Aí, eu diria que está faltando, nós estamos de acordo com a proposta que a Fiocruz apresentou nessa questão específica, o que faltaria na proposta do senador Amorim dessa segunda proposta agora aqui da CCT, seria garantir a gratuidade do tratamento pós-estudo, que eu tenho a impressão que deve ter sido a intenção dele, mas isso não ficou explícito e seria importante ficar. E a segunda questão é garantir esse período, que muitas vezes é importante, entre o fim da participação individual e o fim do estudo, que, às vezes, decorre vários meses nesse processo e, se não houver a garantia do pós-estudo também nesse período, pode gerar uma interrupção do tratamento, com prejuízo grande para o participante. Com essas duas... Me permite só apenas uma interrupção. Pode não. Se, porventura, concluído o estudo, o médico do paciente considerar que este tratamento, esta droga experimental, digamos assim, que é fornecida, é prejudicial à saúde do paciente? Sim. Não haveria aí um conflito entre uma decisão médica e um direito legal? Não, não, porque o direito é sob decisão médica, sempre. Então, talvez fosse o caso de deixar claro isso, não é? Não, não há a menor dúvida disso. A única coisa é que nós não estengimos... Porque o paciente acha que está melhorando e o médico diz, olha, isso aqui é prejudicial. Quem pode fazer prescrição é sempre o médico, certo? Isso aí nós não estamos de jeito nenhum questionando. Agora, nós apenas acrescentamos a possibilidade do médico particular do paciente também fazer a prescrição, até como uma forma de estabelecer um diálogo com o médico do estudo e chegar à posição mais equilibrada possível que for necessária na questão. Mas é sempre sob prescrição médica. Isso aí não há a menor dúvida que é indispensável. Ninguém pode fazer, receitar medicamento se não for médico. Isso aí é a própria lei que regulamenta a profissão. Então, essa questão seria dessa maneira. Segundo ponto, o uso de placebo. Reparem, placebo, que talvez todos não sejam da área de saúde, é a pílula de farinha, certo? Quer dizer, quando não existe tratamento para aquela doença, todos estão de acordo, nós, o Conselho Federal de Medicina, todo mundo, que é razoável comparar o medicamento novo com a ausência de medicamento, a pílula de farinha. Mas, quando existe tratamento para uma determinada doença, pegar o pessoal do grupo de comparação com o medicamento novo e não tratar, existindo tratamento, nós estaríamos também cometendo uma desumanidade, na nossa opinião, certo? Quer dizer, nesses casos em que existe tratamento, a comparação deve ser feita com o melhor tratamento existente e não com a ausência de tratamento, certo? Portanto, nesse caso, a emenda última que o senador Amorim apresentou, agora aqui na CCT também, se aproximou bastante do que é necessário para resolver essa questão. Próximo ponto, a extinção do sistema CEP-Conep. Eu diria o seguinte, quer dizer, nós temos hoje em dia um sistema com quase 20 anos de existência, com uma regulamentação bastante detalhada e minuciosa, e reparem, eu não sou contra ter uma lei em absoluto, acho perfeitamente razoável que o Senado queira fazer uma lei para regulamentar a questão, mas acho que se a lei quiser entrar em todas as minúcias, nós corremos o risco de engessar as pesquisas, porque a pesquisa é uma coisa muito dinâmica e frequentemente estão surgindo novos problemas. Então, a nossa visão é que a gente deve ter uma lei, não vemos nenhum problema nisso, mas que a lei deve permitir que haja resoluções que, numa instância infralegal, permitam aperfeiçoar e detalhar e fazer as coisas mais minuciosas com a flexibilidade que a pesquisa necessita. Senão, nós vamos, toda vez que precisar alterar alguma coisa, tiver de fazer uma tramitação aqui no Congresso Nacional, nós vamos estar criando uma situação complicada. Pois não. Presidente, eu pedi ao senhor, então, se pudesse, ao analisar o projeto, me indicar quais seriam as disposições, digamos, supérfluas, ou que entrem minúcias que tenderiam a produzir esse efeito. Eu vi nas sugestões que, ainda não tive a ocasião de estudar, porque, como disse, não recebi, nas sugestões da Fiocruz, ali entra no detalhe do detalhe. Ali é realmente engessar a sugestão da Fiocruz em grande parte das disposições, dos dispositivos que ele sugere. Mas eu queria que o senhor pudesse sugerir, então, depois me encaminhar. Eu não estou, só para deixar claro, eu não estou dizendo que o projeto, na versão atual, está fazendo isso. Não, não, mas eu estou dizendo que se nós tentarmos... Eu acho uma preocupação relevante essa, não poder disciplinar por lei, por menores, que possam ser regulamentados depois por resolução, por atos infralegais. Se o senhor identificar algum, por favor... Porque, só para o senhor compreender, as propostas que a Fiocruz apresentou, na grande maioria, são muito semelhantes às atuais resoluções do Conselho Nacional de Saúde, numa série de pontos. E eu tenho a impressão que seria melhor que algumas delas continuassem como resoluções e não passassem a fazer parte diretamente da lei. Foi a minha impressão, assim, sem maior análise. Então, acho que seria importante o Senado, o Congresso Nacional, endossar o Conselho Nacional de Saúde como uma instância que regulamenta esse detalhamento mais minucioso do processo, certo? Essa seria a sugestão que a gente faria aqui para os senhores. Muito bem, vamos em frente aqui. Além disso, outro aspecto que eu já toquei, quer dizer, se nós liberamos para 700 CEPs interpretarem uma lei relativamente genérica, que é como ela está atualmente, nós vamos criar uma situação muito complicada, porque, repare, o projeto não cria nenhuma instância harmonizadora no conjunto do sistema. A delegação que ele faz para a Anvisa é exclusivamente para fiscalizar o registro dos comitês, e exclusivamente isso. A análise ética é exclusiva à responsabilidade do comitê de ética ou do comitê independente. Inclusive, cabe recurso apenas a ele próprio. Não há nenhuma instância recursal fora do próprio comitê que analisou cada protocolo. Não é isso que está sendo proposto? A autonomia dos comitês de ética e pesquisa para fazer essa análise sem instância recursal? Pelo que eu entendi, é isso que está sendo proposto nessa resolução? Não. Na nossa proposta, a Conep é instância recursal. Instância recursal. Exato. Tem que ter alguém que harmonize o conjunto do sistema, senão vai ser cada comitê atirando para um lado. Vai ser o que vai acontecer. O pesquisador vai ficar desesperado para saber como é que ele encaminha em cada comitê. Cada comitê vai acabar tendo uma regra própria do que ele faz. Sim. E esse recurso, quem é titular desse recurso, a Conep? O pesquisador. O pesquisador. Bom, vamos em frente. Próximo ponto. Fim da independência dos comitês de ética e pesquisa. Os comitês atuais são vinculados a instituições, sejam hospitais, universidades, secretarias de saúde, etc. E todos eles, quando são formados, existe um compromisso explícito, é um dos documentos indispensáveis, a autoridade máxima da instituição se comprometer com a independência do comitê. O comitê tem três anos de mandato e não pode ser substituído no meio do mandato. Portanto, os atuais comitês, os CEPs, são independentes. O projeto fala em comitês, mas não toca nessa questão. Na nossa compreensão, ele está acabando com essa independência, na medida em que não há nenhuma referência no projeto a garantir a atual independência dos comitês de ética. Não há nenhuma necessidade de que essa independência seja mantida no processo de registro dos comitês futuramente. Portanto, na prática, essa independência está acabando. E, por outro lado, o comitê cria os comitês de ética ditos independentes. Ora, os comitês atuais têm despesas, são financiados pelas suas próprias instituições, sejam hospitais, universidades, secretarias de saúde, etc. O comitê independente vai ser financiado por quem? Provavelmente, e não há nenhuma restrição no projeto a isso, por empresas. O nosso receio é que se passe a cobrar análise ética ou que se passe a ter comitês, inclusive diretamente de empresas, para analisar os seus próprios protocolos de pesquisa, o que nos parece um conflito de interesse evidente, flagrante. A minha sugestão é que não haja comitês independentes. Nós temos já um sistema com bastante CEPs e com bastante capacidade de analisar o conjunto das coisas. Não há necessidade de comitês independentes. Não vejo a necessidade disso. Bom, fim da representação de usuários nos comitês de ética. A participação de usuários nos comitês de ética é uma experiência muito positiva hoje em dia. A obrigatoriedade é de um usuário em cada comitê de ética. E, espontaneamente, grandes comitês, como, por exemplo, o comitê do HC da USP, e o comitê do Ciro e Libanês, tomar a iniciativa de botar dois, três representantes de usuários nos seus próprios comitês, porque exatamente essa experiência está sendo muito positiva. O projeto, inicialmente, falava em ter um membro de fora da instituição, que é uma coisa muito genérica, pode ser o médico do hospital vizinho, por exemplo, que não tem nada a ver com a participação de usuário. E agora a proposta que o senador Amorim fez foi colocar um representante da sociedade civil. Eu queria citar duas experiências de visitas que nós fizemos a CEPs. Teve um CEP de um hospital relativamente grande até, em que a representante dos usuários era uma amiga, uma socialite amiga da diretora do hospital. Como era representante de usuários, nós pedimos para trocar e colocar uma pessoa indicada pelo Conselho Municipal de Saúde, etc., da cidade. Se for representante da sociedade civil, vai ficar, não tem porquê ser trocado, nós não teríamos a possibilidade de fazer essa troca. Que se mantenha a participação dos usuários, como está... Se está um usuário que era uma socialite amiga, precisa ter alguma regra, porque a sociedade civil é tudo que não é Estado. Na resolução do Conselho, tem duas resoluções sobre isso, com critérios para definir o que que são os usuários, como é que eles são escolhidos, etc. E nos parece que isso aí é uma experiência positiva que deveria ser mantida. Certo? Muito bem. Aqui a questão do uso indiscriminado de material biológico humano, que é necessário, principalmente na remessa de material para o exterior, é necessário garantir que a legislação brasileira que impede o patenteamento de material biológico humano e que impede o uso comercial de material biológico humano, esse compromisso precisa ser assumido por quem está recebendo o material. Não se pode mandar material biológico humano para fora, senão daqui a pouco vai começar a ter comércio de órgãos na pesquisa no Brasil. Isso aí seria uma coisa muito negativa, evidentemente, um retrocesso enorme em relação à situação atual. Nós temos atualmente uma resolução específica sobre essa questão do material biológico humano e uma portaria do Ministério da Saúde, todas duas bastante detalhadas e que seria importante ser de conhecimento aqui do Senado para que se pudesse ver como resolver bem essa questão que está resolvida em dois artigos do projeto de uma forma muito rápida e sem profundidade, sem garantir direitos essenciais dos participantes de pesquisa. Muito bem, nós consideramos que o conjunto dos direitos que estão sendo ameaçados nesse projeto são um retrocesso importante e, portanto, seria muito importante se fazer um esforço aqui no Senado de procurar rever essas questões e garantir um projeto de lei que fosse efetivamente positivo. Eu queria, antes de entrar nessa última parte aqui, já concluindo, presidente, dizer o seguinte. A pesquisa mundial, hoje em dia, é concentrada nos Estados Unidos e na Europa. 44% da pesquisa mundial é feita nos Estados Unidos e 28% na Europa. E isso é por uma estratégia dos laboratórios que patrocinam a pesquisa. Não é fundamentalmente porque o resto do mundo está deficiente em relação à pesquisa. Vocês vejam, a situação do Brasil, é claro que tem muita coisa que pode melhorar, não tem nenhuma dúvida disso. Mas o Brasil tem mais pesquisas que o Japão, o Brasil tem mais pesquisas que a Rússia e o Brasil tem mais pesquisas que a Índia, portanto. Certo? Então, nós não estamos numa situação tão negativa assim quanto às vezes se tenta pintar, em primeiro lugar. Segundo, qual é a situação? Quer dizer, que se faça um esforço no sentido de aumentar a pesquisa no país, eu sou inteiramente a favor. O senhor já disse diversas vezes, inclusive na audiência pública aqui, que tudo que for para reduzir prazos, por exemplo, nós estamos juntos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. E está aí o esforço que está sendo feito para reduzir os prazos da Conep e que eu já apresentei aqui. No entanto, quer dizer, eu queria chamar a atenção o seguinte, o que me parece uma certa ingenuidade na tática de negociação. A gente primeiro cede os direitos dos nossos doentes, que estão participando das pesquisas, para, com isso, ganhar boa vontade e, com isso, se colocar um conjunto de pesquisas no país maior. Que já está aumentando, inclusive. Nós não estamos com as pesquisas estagnadas no país, muito pelo contrário. Mas, a tática é essa, se cede os direitos para conseguir uma boa vontade. Ora, eu diria o seguinte, sem nenhum compromisso anterior, sem nenhuma negociação anterior, primeiro se cede, muito provavelmente, e essa tática de negociação dificilmente vai ser bem sucedida, meus amigos. Essa é a minha avaliação. Acho que aqui está se cometendo um equívoco importante. É perfeitamente possível fazer pesquisa respeitando os direitos dos participantes e tendo critérios humanitários claros para que se mantenham as coisas num padrão bom, como se conseguiu evoluir depois da Resolução 9.6, nesses 20, porque foi quem criou a CONEP, em 1996. Eu queria chamar a atenção, teve um país que tentou fazer exatamente essa prática que eu estou analisando aqui, que foi a Índia. Em 2005, foi feita uma chamada desregulamentação ética lá. E se criou uma situação bastante parecida com o atual projeto. Comitês independentes e uma forma bastante frouxa de analisar os projetos. Reparem aqui os resultados. Primeiro, a manchete do maior jornal da Índia, The Times of India, de dezembro passado, 370 mortes em estudos clínicos em dois anos, parentes de apenas 21 conseguiram compensação. Isso para a gente sentir o grau de repercussão que essa questão ganhou na sociedade. Teve uma quantidade tal de mortes nas pesquisas clínicas na Índia que a Suprema Corte de lá tomou a decisão de suspender as pesquisas no país até que houvesse uma regulamentação mais adequada. Vocês imaginem que grau de comoção na sociedade seria necessária para o nosso Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão semelhante. Foi exatamente o que aconteceu lá. Reparem aqui agora, esse é o maior jornal do país, aqui duas revistas científicas. A primeira, essa aqui, é uma matéria de março passado. Olha aqui. Desde que a regulamentação na Índia foi alterada em 2005, em uma tentativa de liberar a realização de ensaios clínicos de drogas, as empresas têm se direcionado para lá devido à diversidade genética da população. No entanto, os ensaios no país têm sido envolvidos em escândalos. Dados do governo mostram que mais de 2.600 pacientes que participaram de ensaios clínicos na Índia morreram no período entre 2005 e 2012. Dados do governo e quase 12 mil sofreram efeitos adversos sérios. Destes, 80 mortes e mais de 500 efeitos adversos sérios foram diretamente atribuídos à droga que está sendo testada. E, por último, aqui é uma última revista também científica, em que aqui tem um aspecto, aqui são os mesmos dados da revista anterior, mas esse dado aqui é importante. Reparem, o projeto praticamente libera de revisão ética os projetos fase 4. Fase 4 são os projetos depois que o medicamento já está registrado. Ele diz que cada comitê de ética tem a liberdade de definir que documentos ele vai solicitar na análise dos projetos de fase 4, certo? Ou seja, ele parte do princípio que o projeto fase 4 é um projeto sem risco. Eu colocaria dois argumentos para concluir, senhor presidente. Primeiro, se o projeto fase 4 é um projeto sem risco, qual é o sentido de fazer a pesquisa? O sentido de fazer uma pesquisa é exatamente avaliar o risco tardio que se avalia depois que o medicamento já está sendo comercializado, certo? Se a pesquisa fosse sem risco, não teria sentido nenhum gastar dinheiro nela, certo? Primeiro lugar. E, segundo, reparem só, foi exatamente na pesquisa fase 4 que se descobriu alguns dos grandes problemas com medicamentos no mundo, seja a talidomida, seja o Vioxx, por aí vai. Quer dizer, então, essa ideia de que a pesquisa fase 4 é uma pesquisa sem risco nos parece uma coisa fora da realidade. Não vejo como se considerar isso aí uma avaliação realista. E, reparem, a pesquisa que gerou o maior comoção na Índia foi exatamente uma pesquisa fase 4 com a vacina de HPV com adolescentes, em que, reparem aqui, o que diz aqui o texto, olha só. Os pais dessas meninas não estavam sequer cientes que elas eram parte da pesquisa e de que estavam recebendo uma vacina experimental. Talvez os comitês de ética independentes pensassem que a vacinação, por ser parte de um ensaio clínico de fase 4, não era um risco substancial e que era, portanto, suficiente obter o consentimento do dono da pousada onde elas estavam hospedadas, em vez de entrar em contato com os pais das meninas, que poderiam ser analfabetos e, portanto, incapazes de compreender a natureza da pesquisa. Ou talvez eles tenham pensado que se aproximar aos pais pedindo consentimento para a vacina contra HPV podia ser culturalmente inadequado e problemático, já que implicava a atividade sexual entre as adolescentes e mulheres, o que é um assunto tabu na Índia, o que significaria que os pais não estariam dispostos a dar tal consentimento. Então, reparem, a maior comoção na Índia que gerou essa medida da Suprema Corte, inclusive, foi exatamente uma pesquisa fase 4. Desculpe, o que no projeto não leva o senhor a pensar que a pesquisa na fase 4 é uma pesquisa solta, assim? Tem um artigo no projeto que diz que a pesquisa fase 4, o comitê decide que documentos ele solicita. Se ele não quiser não pedir documento nenhum, ele está dentro da lei. Entendi. A sua solução qual é? Tem de igualar as pesquisas fase 4 com as outras. Não há por que separar essa análise. Claro que tem umas com mais risco, outras com menos risco, mas tem que avaliar a situação de risco de cada pesquisa concretamente. Não se pode excluir a pesquisa fase 4 da análise de risco necessária a fazer em cada situação concreta. Pois não. Certo? Muito bem. Então, última coisa aqui, os links para todas essas matérias e algumas matérias contrárias ao projeto também, do SEBS, da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Sociedade Brasileira de Bioética e do curso da Unesco aqui em Brasília e, por último, da Federação Latino-Americana de Comitês de Ética. Então, seria isso. Muito obrigado. Desculpe aí ter passado o tempo, mas... A gente concedeu um pouquinho, porque houve muitas interrupções, mas muito obrigado pela apresentação.